O acidente aconteceu no finalzinho da tarde, já pro início da noite desta última quarta-feira na área central aqui da cidade de Cacoal, na Avenida São Paulo, cruzamento com a rua Dos Pioneiros envolvendo uma motocicleta Bross e uma caminhonete Amarok. As informações é de que o condutor da caminhonete teria avançado a preferencial e atingido o condutor da motocicleta que seguia pela Avenida São Paulo sentido a BR-364. A unidade de resgato e corpo de bombeiros foram solicitadas, compareceu ao local e fez os primeiros atendimentos à vítima e foi então encaminhada para atendimento médico no hospital de urgência e emergência aqui da cidade de Cacoal. A polícia militar também foi acionada, esteve no local, colheu as informações a respeito do ocorrido e registrou mais um boletim de ocorrência de trânsito que aconteceu aqui na cidade de Cacoal e neste cruzamento que frequentemente acontecem acidentes.